Agora em Brasília, meio-dia e seis. Realização de grandes eventos, de mega-eventos, como foi a Copa e as próximas Olimpíadas, exige investimento do Estado e pode ser visto como positivo para a sociedade como um todo. Acontece que nem tudo deve ser aplaudido nas coisas que vêm articuladas a esses eventos com certas positividades. Então nossa posição é favorável à medida provisória porque é necessário estabelecer investimentos para viabilizar a melhor infraestrutura possível, para recepcionar atletas, autoridades esportivas, políticas até do mundo inteiro, turistas e fundamentalmente para afirmar o Brasil como uma potência esportiva. A minha preocupação, no entanto, é que esses investimentos, em geral, nos grandes eventos, trazem consequências sociais graves. Os bilhões gastos na Copa, eles caminharam junto com violências em relação a comunidades que não lembram de Itaquerão. Então é um grande projeto, um grande estádio, com valores acima do originalmente previsto e a população do entorno sendo removida violentamente e os que permaneceram ficam na escuridão vendo aquele ponto luminoso do planeta. Então realmente não é justo que o povo pague para garantir infraestrutura e seja vítima de desocupações feitas irregularmente e violentamente pelo Estado. Então, voto sim com essa ressalva, porque é importante para o país, mas deixando claro que não admitiremos que em nenhuma esfera os governos violentem os direitos dos cidadãos, mais domingos principalmente. Obrigado.